Assim que Nunes ganhar em São Paulo, vai dar banana para Bolsonaro, disse Ricardo Salles. Vamos ouvir o Nunes. Se você for pegando cada um desses exemplos que ele citou, vamos começar pelo exemplo das prefeituras, depois a gente chega na Câmara dos Deputados. Exemplo das prefeituras. Por que o PL não colocou a Cristina Grêmio como candidata? Não colocou a Cristina Grêmio como candidata, porque se compôs com o centrão do PSD, candidato do Ratinho. Não teve o desprendimento de dizer, não, a Cristina é a candidata do PL. Se a Cristina estivesse no PL, essa decisão sobre a prefeitura de Curitiba já tinha acabado há muito tempo. Só que acabaram se curvando ao centrão, colocando um candidato do PSD para ser o cabeça de chapa, sacrificando o Paulo Eduardo Martins, que é um cara ótimo, um cara nosso, foi deputado federal, um grande deputado federal. E o Paulo está lá, apanhando como vice, o Pimentel, tendo a Cristina Grêmio, que deveriam estar juntos ali. Ali é um lugar propício para você ter uma candidatura da Cristina ou o Paulo, qualquer um dos dois, na cabeça de chapa. Mas o que prevaleceu? Prevaleceu a visão do Valdemar e da turma mais profissional da campanha e assim fizeram acordo com o candidato do Ratinho. Esse é um exemplo, na minha opinião, em que se ganhar o Pimentel, ganhou, mas ganhou de quatro. Se ele perdesse, você tinha mantido a militância, você tinha conseguido unir todo mundo. Lá está todo mundo dividido, todo mundo batendo cabeça, justamente porque não teve a firmeza e a coragem de ter uma candidatura própria de direita no PL. Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, São Paulo, a mesmíssima coisa. Valdemar bateu o pé que queria o Ricardo Nunes, porque tem lá, através do deputado Antônio Carlos Rodrigues, do vereador Félix, tem lá secretarias, subprefeituras e uma série de outros envolvimentos na administração da prefeitura. E que, portanto, pesam muito mais para esse lado do PL, que é um lado de máquina, que gosta de máquina, gosta de estar dentro da administração, pesa muito mais para eles isso do que, eventualmente, uma candidatura própria. E eu quero lembrar aqui que, quando eu defendi a candidatura própria, eu não defendi só a minha candidatura própria. O que eu disse à época? Isso tem vídeos e mais vídeos dizendo isso. Qualquer candidato nosso da direita que topar e que tiver condições, que tiver disposição, tiver apetência e capacidade, enfim, todos esses elementos para concorrer de forma competitiva, eu abro mão e apoio. Agora, nós termos feito a maior bancada da Câmara e a maior bancada da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para pegar e colocar um candidato que não é de direita, nunca foi, está no MDB, que tem três ministérios no governo da Dilma, é ligadíssimo a todo mundo que atrapalhou o governo do Bolsonaro do começo ao fim. Não podemos esquecer isso. Todo mundo que atrapalhou o governo do Bolsonaro do começo ao fim está lá dentro da campanha do Ricardo Nunes. É José, é Rodrigo Garcia, é um monte de gente que, não é agora, de 2019 até agora, fizeram tudo para atrapalhar o Bolsonaro. Tudo. E aí a gente vai lá e entrega o maior cacife eleitoral da cidade em São Paulo para um candidato que não nos representa. Aí vai dizer, olha, mas colocamos o Melo Araújo. Tá bom, o Melo Araújo é boa pessoa, andou me atacando aí indevidamente, mas é boa pessoa. Só que vice, e o Bolsonaro sempre disse isso em relação ao Morão, não podemos esquecer o que as coisas foram, o passado recente. Qual era a frase em relação ao Morão? Vice não manda porra nenhuma. Portanto, você ganhar o Nunes dizendo não, mas nós temos o Melo Araújo. Tá bom, mas usar as palavras do próprio Bolsonaro, vice não manda porra nenhuma. Então, eu gosto muito do Melo Araújo, eu acho que ele será, tomara que ganhe o Nunes, porque, obviamente, é o contrário do que o Kim estava dizendo, em relação a outras pessoas, ele foi justo em dizer no programa que eu não sou um daqueles que estão defendendo o voto no bolso, acho que não dá para... É boa a voz dele. Mas nem por isso, ganhar com o Nunes é uma vitória, é uma vitória de pirro, uma vitória de pirro, né? É o ganhar de quatro, literalmente. Não há dúvida com relação a isso, na cidade de São Paulo. Nós vamos ganhar com uma máquina que não é nossa, que não gosta de nós, nunca gostou. Quem manda lá dentro é o Rodrigo Garcia, é o João Dória, é o pessoal que está lá e que brigou loucamente contra o Bolsonaro durante os quatro anos que o governo Bolsonaro. E agora nós estamos lá fazendo campanha para o cara e para o time que efetivamente manda lá dentro, NDB e tudo mais, que é contra tudo que a gente defende, tudo que a gente acredita. Eu nem vou entrar nos aspectos de conduta, de probidade, nem preciso entrar nisso. Estou só dizendo sobre o aspecto político, essa é a primeira coisa. Quando você vai discutir coisas como a Câmara dos Deputados, de novo, também é verdade que é importante ter comissões, é importante ter comissões, mas a eleição na Câmara dos Deputados é feita em dois turnos. Você tem, no mínimo, duas candidaturas colocadas sobre a mesa. Você tem a candidatura, se mantidas essas condições atuais, você tem a candidatura do Hugo Mota e você tem a candidatura ali do Brito, apoiado pelo Elmar e tal, pelo Cassado e tudo isso. Muito bem, você pode lançar uma candidatura de direita, que não precisa ser o do Marcel, pode ser de qualquer outra pessoa. O Marcel fez isso, se lançou, porque outros não se lançaram. Mas se o PL, que é a maior bancada de oposição, quiser lançar, eu tenho certeza que o Marcel retira dele. Porque não é um projeto pessoal do Marcel, é que alguém precisa falar na disputa na Câmara dos Deputados, em nome da direita, em nome do que a gente acredita. E não simplesmente dizer, olha, eu vou aderir ao fisiologismo, ao patrimonialismo, ou vou aderir ao governismo, simplesmente porque eu quero negociar um cargo na mesa da Câmara. Porque, veja só, o argumento utilizado para dizer que você precisa ter comissões e tudo mais, ele é verdadeiro e ele não é excluído da discussão em dois turnos da Câmara dos Deputados. Você só fica, realmente aí é verdade, você só fica fora da mesa. Realmente, quando você monta a chapa para a mesa, se você não está na candidatura original, para ter a primeira vice-presidência, ou a primeira secretaria, ou algum cargo da mesa, efetivamente você perde. Mas eu pergunto, para que servem os cargos de vice-presidente ou de secretário da mesa? Nós temos a segunda vice-presidência da Câmara. Quando o Republicanos pediu para que o Marcos Pereira abrisse mão lá da candidatura, para poder ajudar o Rogério Marinho no Senado, nós demos a ele a primeira vice-presidência da Câmara, que seria do PL. E ficamos com a segunda, que é o sócio de Nescavalcante. Eu que pergunto, de que serviu para a oposição e para o PL ter a segunda vice-presidência da Câmara? Eu te digo, não serviu para nada. Nada. As comissões, sim, essas são importantes. Mas as comissões, se você tiver uma candidatura de primeiro turno, que compõe com um dos dois lados, admitindo que é uma candidatura não vai para o segundo turno, você compõe no segundo turno, com qualquer um dos dois lados, e consegue as comissões do mesmo jeito. Só que com isso você fez uma defesa daquilo que você acredita, você colocou os pontos que reputam importantes, e você mostra para a sociedade que a oposição efetivamente participa, e não adere a um modelo. E vou dizer mais uma coisa importante aqui. Uma grande parte da bancada nossa, da direita, que está em boa medida no PL, mas tem gente boa em outros partidos também, preciso citar aqui, quem sabe quem são, tem gente muito boa no Novo, no PP, tem gente no Republicanos, o nosso amigo Messias Donato, até no PSD tem gente boa, vou citar um exemplo aqui, que é o Renato dos Estefanes, enfim, tem gente boa em vários partidos, mas preponderantemente os candidatos de direita estão na bancada do PL. Muito bem, a bancada do PL tem mais ou menos uns, vou dizer, uns 20, 30% de deputados que votam com o governo, que tem emendas, cargos e participação neste governo do PT. Aí o Bolsonaro ameaça sair do PL, se não fizeram uma limpa, aí o povo acha errado, né? Meu Deus do céu. O governo do PT. Aliás, estes deputados, que são governistas, estando dentro do PL, foram eleitos com os nossos votos, dos deputados de direita. Eu falo, usam a direita como um tiririca, e a gente ainda tem que sorrir, e falar que o sanduíche de merda tem gosto de sorvete, de chocolate. What? É pra isso que a gente está há 10 anos lutando aqui? 10 anos, velho. Meu Deus. Como nós que colocamos esses caras aí na Câmara dos Deputados. Então, o primeiro passo a fazer, pra ser coerente com essa linha, era pegar esses deputados que votam contra a direita, votam com o governo, e tocar esses caras pra fora do partido. Por que que não faz isso? O Romário é um daqueles que não assina o pedido de impeachment. Tá lá falando do PSD e tudo mais, o Romário do PL não assina, e o Valdemar não faz nada. Então, veja só. Essa questão de principiologia, ela não é uma luta infantil de maturidade. Ela é o início de uma mudança da mentalidade e da situação política brasileira, porque o adesismo, você aderir à máquina, você aderir ao governalismo, isso é a história do Brasil. Isso existe desde sempre. E é por isso que nós estamos nessa merda toda. Nós precisamos ter uma postura diferente. A postura diferente é dizer o seguinte, eu não vou andar de mão dada com gente corrupta. Eu não vou andar de mão dada com gente picareta. Não vou. Isso. O presidente Bolsonaro, quando foi presidente, fez muito bem. Agora, a Câmara dos Deputados, o Senado da República tem de tudo. Tem que conversar, eu sempre defendi que tem que conversar. Tem que conversar, a gente convive na Câmara com gente de todos os partidos, de todos os estados, de todos os pontos de vista. Mas uma coisa é você conversar, você tentar chegar em acordo. Outra coisa é você aderir. Aderir é algo que só nos prejudica. Porque você está fazendo, é o que eu digo, você está fazendo filho na barriga dos outros. Eu te garanto que o Ricardo Nunes, quando ganhar a Prefeitura de São Paulo, vai dar uma banana para a direita e para o Bolsonaro e para todo mundo. Aliás, já tem notícias dizendo que o pessoal do MDB, do Rodrigo Garcia, do Dória, estavam pensando, saiu da imprensa, não sei se isso é verdade, estavam pensando em romper. Então, veja só, a nossa postura, se a gente tivesse ido para a eleição com uma candidatura própria, repito, não precisava ter sido a minha, podia ter sido a do Eduardo Bolsonaro, podia ter sido de qualquer outra pessoa, mas que fosse da nossa aula do PL e não desse esquema da máquina que fica se retroalimentando para manter secretaria, para manter subprefeitura, que aliás foi o que o Nunes fez, loteou todas as subprefeituras da cidade de São Paulo e entregou para os vereadores. Vou participar de um troço desse é respaldar esse tipo de atitude. Desculpa, não dá para respaldar esse tipo de atitude. Polêmico, Ricardo Salles. Quero saber a opinião de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.